5 princípios para você lidar com um adulto que tem TDAH. Talvez esse adulto seja o seu melhor amigo, talvez esse adulto seja o seu esposo ou a sua esposa, talvez esse adulto seja o seu filho que ainda mora com você ou tem contato com você. Não importa, essas 5 dicas vão se aplicar para qualquer pessoa que tenha TDAH adulto. E mesmo que você hoje esteja se vendo com sinais de TDAH, você pode a si mesmo aplicar essas dicas ou até passar esse áudio para alguém que vai te tratar dessa forma. Eu quero primeiro dar uma breve explicadinha sobre o que é o tal do TDAH. Como vocês sabem, é uma sigla que significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje a gente sabe que esse déficit de atenção pode ser com hiperatividade ou sem hiperatividade. Mas o que é o mais essencial é esse déficit de atenção. A pessoa tem uma dificuldade de manter a sua atenção focada em certas coisas, especialmente tarefas chatas ou tarefas que não sejam urgentes. A gente sabe que a pessoa com TDAH consegue até ter um hiperfoco, se concentrar muito e aprender muito sobre assuntos que ela tem interesse e que atraem ela. E ela também consegue fazer isso quando chega o último dos últimos prazos, certo? Mas geralmente quando a gente está falando de prestar atenção em coisas que não são muito do interesse da pessoa e também coisas que não são urgentes, a pessoa com TDAH vai ter uma dificuldade bem maior, certo? Muito maior do que as outras pessoas normais. E o que isso acarreta para a vida de uma pessoa com TDAH? Então, é muito comum que a pessoa com TDAH, e aí se existe uma hiperatividade, além desse déficit de atenção, essa vai ser uma pessoa um pouco mais impulsiva, um pouco mais tagarela e tal. Mas com hiperatividade ou sem, quais que são os prejuízos, gente? A gente tem principalmente um prejuízo no quesito da desorganização. As pessoas com TDAH vão ter uma tendência a deixar muito das suas tarefas para depois. É aquela pessoa que vai entregar o seu imposto de renda na última hora do último dia. É aquela pessoa que vai deixar acumular um monte de tarefas para a última hora e aí vai passar um sufoco na última hora para fazer, né? Por exemplo, tem gente que faz faculdade e aí o trabalho de conclusão, o tal do TCC, ela deixa para a última semana, não, não escreveu nada e na última semana tenta fazer tudo. Outro problema é que as pessoas com TDAH vão ter uma tendência a esquecer objetos e compromissos. É aquela pessoa que vai perder a carteira, o cartão, o celular, a chave. Ela vai deixar a chave na casa do amigo, na casa da mãe, no mercado onde ela foi fazer compra. É aquela pessoa que tem uma dificuldade de lembrar das coisas e perde objetos e também esquece compromissos. Uma pessoa com TDAH que não tenha uma agenda digital, por exemplo, tem uma tendência de pelo menos toda semana e ela esquecer que tinha algum compromisso, que ela prometeu alguma coisa para alguém e assim por diante. Eu com TDAH, tendo uma agenda, já esqueço de muita coisa, só imagino quem não tem uma agenda para se organizar, né? Então, a gente está olhando para uma pessoa que vai ter dificuldades para fazer as coisas sem ser no último prazo. Uma pessoa que tem uma tendência a esquecer os objetos, a esquecer compromissos. É uma pessoa que muitas vezes vai ter uma tendência a usar mais estimulantes, por exemplo, café, chá preto, chimarrão, energético. É aquela pessoa que muitas vezes é viciada em café, né? Às vezes. E também é uma pessoa que, se a gente olha para o desempenho dela na faculdade ou na escola, é aquela pessoa que vai ter muita dificuldade de prestar atenção durante a aula. Às vezes é aquela pessoa que consegue pegar toda a matéria em uma aula, se ela presta atenção. mas é muito difícil você ver ela numa matéria que ela não gosta e não tem interesse prestando atenção, né? TDAH não tem a ver com inteligência. É por isso que eu e muitas outras pessoas com TDAH só descobrimos o nosso diagnóstico depois de adulto. Porque eu sempre tive uma facilidade de aprender as coisas. Só que a verdade é que eu prestava atenção em 10% das aulas, ignorava as 90%, que eu não conseguia prestar atenção se o assunto não me interessava. E aí eu dava um jeito de, na última hora, aprender todo o conteúdo. Certo? E aí meu TDAH não chamava tanta atenção, assim como porque eu não tinha a parte da hiperatividade. Mas vamos lá. Você identificou que tem uma pessoa assim perto de você. Quais são essas 5 práticas que diariamente podem ajudar ela a se organizar melhor, a ter uma vida mais fácil, mais leve, a ter menos estresse pra vocês? Isso que eu vou falar aqui depende muito de quanto contato você tem com a pessoa, né? Se você, por exemplo, tem um melhor amigo, que é o caso dele ter TDAH, ou alguém que você vê a cada semana, talvez seja mais difícil aplicar. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero sugerir que você faça é ajudar essa pessoa a não depender da memória. Existem pessoas com TDAH mais teimosas ou menos teimosas, mas todas elas vai chegar um momento na vida em que elas vão ter que admitir que elas não podem confiar na própria memória. Que elas precisam ou de uma agenda em que ela possa colocar todos os compromissos naquela única agenda, e eu faço isso com a agenda do Google, uma agenda digital, tem gente que gosta da agenda física e tal, né? Ela vai precisar de uma agenda ou ela vai precisar, em alguns casos, de uma secretária, né? Eu tenho um paciente médico que tem TDAH e a solução pra ele ao longo da vida foi deixar todos os compromissos com a secretária, porque afinal ele tem um consultório, etc. Essa não é a realidade da maioria das pessoas, mas então, eu recomendo que você ajude a pessoa com TDAH a não depender da memória. Ajuda ele a montar uma agenda. Se você passa uma informação pra ele, pede pra ele anotar de uma forma a gente olha. Você não quer anotar a informação num papelzinho? Não quer anotar no seu celular? Ah, já sei. Eu vou mandar essa informação pra você por WhatsApp, que aí fica gravado, né? Essas pequenas coisas pra que ele não sobrecarregue a memória de trabalho dele, que é essa memória das coisas recentes que a gente precisa lembrar e memorizar, né? Pra ele não sobrecarregar a memória de trabalho e conseguir viver uma vida mais tranquila. Não pode depender da memória e você pode ser uma ajuda pra ele conseguir isso. Segundo princípio, Segunda prática. Ajuda essa pessoa a ter uma boa rotina de sono. Galera, qualquer pessoa. Tenha ela déficit de atenção ou não. Você percebe que se você dorme mal, você não presta tanta atenção quanto prestaria, né? Muitos dos acidentes de trânsito acontecem com pessoas que estão em privação de sono, que dormiram pouco nas últimas noites. Muitos dos nossos estresses da vida acontecem num período que a gente tá dormindo pouco. Você olha pra depressão pós-parto, você olha pra quantidade de estresse que os casais têm depois de ter filho, por exemplo, né? Isso tem muito a ver com estar dormindo pouco e estar dormindo mal. Você, como uma pessoa que tá próxima dela, precisa ajudar ela a ter uma boa rotina de sono. E aí, às vezes, isso entra em conflito com o hábito de tomar café, que é um hábito muito comum de pessoas com TDAH, porque elas veem que o efeito do café estimulante ajuda elas a se concentrarem, né? Assim como energético, chimarrão, chá verde, chá preto, chocolate amargo. Ajudar essa pessoa a controlar esse consumo perto da hora de dormir. Então, eu, como pessoa com TDAH, só tomo café até, no máximo, duas da tarde. Eu tento tomar até ali pela uma da tarde, porque o café, ele demora mais ou menos dez a doze horas pra ser digerido, dependendo do seu organismo. E isso afeta a quantidade de sono profundo que você tem. Pessoas que tomam café ali pelas três, quatro, cinco da tarde, você vai ter menos sono profundo do que pessoas que pararam de tomar café antes. Mesmo que você não sinta o efeito do café. Isso não é uma coisa que você sente. Isso é algo que você sente só no dia seguinte. Perfeito? Outra coisa que pode ajudar essa pessoa a ter uma boa rotina de sono é fazer o controle da iluminação. Então, se você mora na mesma casa que a pessoa ou se você tem uma intimidade pra falar desse assunto, depois do pôr do sol ali pelas seis, sete da noite, é interessante que você vá diminuindo as luzes da sua casa. Eu, por exemplo, aqui não ligo nenhuma luz branca e nenhuma luz de teto depois das seis, sete da tarde. Eu ligo só as luzes amarelas, fracas e indiretas. Então, tem uma luz atrás da nossa TV que a gente liga, tipo aqueles ledzinhos amarelos, assim. No nosso quarto aqui tem uma luminária apontada pra parede que a gente liga. No corredor também tem uma luzinha amarela bem fraca apontada pra parede. Então, a gente evita ao máximo qualquer luz branca e forte porque essas luzes impedem que você produza melatonina na quantidade correta. A melatonina é produzida na glândula pituitária no seu cérebro e essa melatonina é o que faz você cair no sono com facilidade, é o que faz você dormir uma noite de sono bem gostosa e ela só é produzida quando o seu olho, a sua retina, percebe que a luz do ambiente tá mais fraca. Afinal, o seu corpo quer permanecer acordado enquanto tem luz e quando tá escuro, já que nós não somos animais noturnos, ele quer dormir. Então, você precisa fazer isso com o seu ambiente pra ter uma melhor noite de sono. Uma pessoa com TDAH que dormiu bem, ela vai produzir muito mais no dia seguinte. Agora, se ela dorme mal, é um desastre. Beleza? Terceira dica pra você, seja paciente com os erros da pessoa. A pessoa com TDAH vai eventualmente esquecer objetos, eventualmente esquecer compromissos, tá? Porque isso é bem mais difícil pra ela do que pras outras pessoas. E é importante que você olhe pra essa pessoa com quem você convive e pense assim, cara, isso que eu tô pedindo dela pode ser bem mais difícil pra ela do que é pra mim. Então, eu vou tentar ser extra paciente com os erros dela, ok? Quarta dica, não faça piada com a desatenção ou a desorganização da pessoa com TDAH. Acontece que, pra maioria das pessoas, elas têm uma vida organizada e elas têm picos de desorganização, picos de esquecimento. Então, ela se vê como uma pessoa organizada, você que não tem TDAH, e você sabe que de vez em quando você se desorganiza, esquece um negócio, perde um objeto, esquece um compromisso. Isso é normal, né? Mas você sabe que a base da sua vida, o dia a dia, é o dia a dia de uma pessoa organizada. Agora, a pessoa com TDAH, ela muitas vezes tem uma baita insegurança sobre isso, sabe? Então, eu mesmo ficava muito chateado, eu tentava esconder, mas eu ficava chateado quando as pessoas faziam piadas sobre eu ser desorganizado, sobre eu ser esquecido, porque eu ficava muito bravo, sabe? Comigo mesmo. Eu pensava, putz, por que eu sou assim, cara? Eu não queria ser assim. É um saco ser desorganizado, ser esquecido. E parece que mesmo que eu faça esforço, isso não muda, né? Então, às vezes, a desorganização e a desatenção é um ponto sensível. É tipo um botão que você não quer apertar, sabe? Não quer pisar nesse calo. E eu acho que é um ato de gentileza com a pessoa com TDAH. Pra finalizar, gente, não trate o TDAH da pessoa com uma condição incapacitante. Isso é importante, tá? O que é uma condição incapacitante? Bom, gente, se você olha pra uma pessoa e essa pessoa tem deficiência visual 100%, ou seja, ela é cega, essa condição da pessoa incapacita ela pra algumas coisas. É incapacitante. Por exemplo, ela não vai conseguir assistir a um filme. Ela não vai ter o estímulo visual do filme. Ela pode até ouvir o filme, tentar entender pelo contexto, pelo áudio, ter alguém descrevendo pra ela o que tá acontecendo. Perfeito, ela tem a experiência do filme. Mas vamos lá. A cegueira é uma condição incapacitante porque ela incapacita você de ver, né? A surdez incapacita você de ouvir. Mas olha só, o TDAH não incapacita você, não te torna incapaz de prestar atenção, de viver uma vida produtiva, de ser uma pessoa que lembra das coisas, que tem um sistema pra se lembrar, de ser uma pessoa que dá atenção e sabe escutar e que não interrompe os outros. TDAH não te incapacita. E eu acho que às vezes as esposas, as namoradas, os chefes, os amigos das pessoas com TDAH podem olhar pra esse transtorno e ver uma pessoa quase um leproso, assim, uma pessoa que tá incapacitada, não tem jeito, né? Então eu não vou pedir nada pra ela que exige organização, eu não vou exigir que ela me dê atenção, eu não vou pedir pra que ela se lembre das coisas, não é assim. Você tem que pedir pra ela as mesmas coisas que você pediria pra qualquer pessoa. Só que talvez a memória dela não vá funcionar tão bem, ela precise anotar, talvez ela vai ter uma tendência de procrastinar e ela vai precisar fazer uma lista de tarefas, uma lista de metas, ela vai ter que combinar um prazo com você e deixar um alarme e separar um tempo do dia pra isso ou criar um senso de urgência, mas o que eu quero dizer, não é sobre você parar de pedir coisas difíceis pra pessoa com TDAH. Você tem que continuar pedindo essas coisas, mas sabendo que talvez ela faça mais devagar, que ela demore mais, que ela esqueça mais coisas no meio do caminho, que vai ser mais difícil pra ela do que pros outros, mas não pare. Ter TDAH não é uma desculpa pra pessoa não prestar atenção em você, não fazer tarefas, não trabalhar, isso não existe. TDAH não é uma doença incapacitante, ela é uma doença dificultante. Ela vai dificultar algumas coisas, mas não vai incapacitar você para nada, beleza? E se você tem dúvida se tem TDAH ou não tem TDAH, por favor, dá uma olhada no link da descrição e você pode marcar uma consulta com um psiquiatra da Eureka. Eu fui diagnosticado inclusive com 26 anos por um psiquiatra da Eureka, eu recomendo muito, foi uma doutora muito querida que me diagnosticou ali. E se você quiser fazer terapia pra TDAH, pra justamente ajudar a criar esses comportamentos pra compensar a sua falta de atenção e de alguma forma os hábitos de sono e de exercício e de foco que vão te permitir ter essa disciplina e esse foco, dá uma olhada aqui na descrição que tem o link pra terapia da Eureka também. Eureka